Olá, bom galera eu fui pegar aqueles packs de case de jogos de Steel E então vamos analisar aqui a situação Baixei uma porrada de jogo que veio no pack E como todos sabemos os jogos podem não ser dos melhores Então vou pegar aqui um cobaia para analisar comigo os jogos que baixei Testo o Aaron primeiro Tá bom então Ele é pago ou não? É acho que só dá para fazer isso mesmo O que ele faz? Só isso? Que merda É parece que o jogo é literalmente isso mesmo Não funciona nenhum botão além desse Queime até morrer É acho que o nome desse jogo parece ser muito amigável mesmo Quem que não gosta de queimar até morrer hoje em dia? Ardei cores Quata mãe É gente, acho que consegui já até bugar essa coisa de jogo Ah mano Tetris, não, tira, 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 dá agonia véi, dá agonia É parece que agora veio o jogo do Tetris E o nosso amigo é do Zati, não deve ter boas lembranças com esse jogo não É o demônio A época que o satanás queria comer teu cu assado E vai em nome de Jesus, Jesus tá comigo Eita essa coisa não, jogo de historinha é muito chato Se eu quisesse ficar lendo historinhas eu comprava um livro Próximo jogo Vai ficar rico Fazer um jitter click aí, dá uma de... bota um auto click aí, dá uma de... spot, tá ligado? Aquele da nem graça Bem melhor usar o vape craqueado do Ultranoog E pior que esse jogo Não tem parede senão Já ativava o Valiac do Black Coats E para verem o nível de vagabundagem desse jogo Você literalmente ganha uma conquista por cada segundo que você passa no jogo Exatamente o que estão vendo KKK Ai, mas cê dá esse pra mim? Mendigagens só depois do vídeo Se fodeu E lá estava O dia do castelo já chegado O dia das mortes estava contado E a guerra Estava planejada Então É, esse jogo parece Mais aqueles jogos do Facebook de 5 anos atrás Só que feito no bloco de notas e desenhados no Paint Ah não, ah não galera Esses jogos de Panzer não são para mim não Não tenho vida para esse tipo de coisa não Juro que eu não consigo decifrar esse jogo Não, Márcio Tá muito errado Tá errado pra cá Ah, vai próximo Ai, não, 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 não Para, para, para E outro jogo de Tetris para irritar o Edusati Final Fantasy Já ouviu falar dessa merda e joguei lá Não, nunca ouvi falar dessa coisa Alô Olá meu amor, hein Você lembra de mim? Não, lembro Ah, se for outro jogo chato de Astorinha Já mando ele lá pra casa do Dakota Gente, esse jogo ou é muito bugado Ou eu sou bom para bugar jogos Já dei mais de 90 it nesse desgraçado E ele com um fio de vida E o doente não quer morrer logo Sem LIT já A gente pelo menos os gráficos são da hora Mas ficar tretando contra doido de vida infinita Aí não Aí galera Para você que pensou que no Acre não faziam jogos Tá aqui a prova que você estava muito errado Esse jogo dá para ver claramente Que saiu das profundezas do arco Uou Que da hora de ma... É kkk A pior parte é que esse jogo é um jogo quadrado Nem para o maluco que fez essa coisa de jogo Se dar ao mínimo trabalho de tirar as bordas Música 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 A gente para além dessa coisa Estar em russo Eu ainda não entendi qual É exatamente o objetivo dessa coisa de jogo Pelo que eu entendi até agora Você precisa clicar no baú até o seu dedo Começar a sangrar E é desse jeito que você ganha dinheiro Mas que jogo divertido galera Ah tu come os outros vai virar três Ah tipo Pô a mim se eu comer alguém se fudeu Tá ligado Esse tem um vício Mas te pego e pego Ah melhor Para resumir esse jogo em poucas palavras Vamos dizer que esse jogo É meio que uma cópia do jogo da cobrinha Gente por acaso Vocês acreditam Que eu ainda não sei Quem dos bonecos Estou controlando KKK Ou se essa coisa Está no modo automático E eu estou batendo Com a cabeça no teclado A toa Tá porra É só o tiro Ah é galera Esse aqui já parece ser O jogo da hora Meio que um mini craft Com armas Dá para brincar da hora Com essa coisa aqui Mas acho que só falta Aparecerem alguns zumbis E esse tipo de coisa Porque ficar só matando ovelha Não vai dar para perder Muito tempo nisso E agora que eu achei a bosta De um zumbi As minhas balas acabaram E vejam só um nível de bugado Dessa coisa de zumbi Os braços nem sequer Estão dentro do corpo E morreu A gente sei lá Tocou preguiça De testar os outros jogos Vamos fazer assim Escrevam nos comentários Qual acham que foi O pior jogo Que vocês viram nesse vídeo Deixem o like Se gostaram Inscrevam-se no canal Se ainda não forem inscritos E só mais uma coisa Sabe o que fazer Com essa grande bunda gorda Transcrição e Legendas por Quintena Coelho